considerado bandidão foi preso. Gente, o tamanho da ficha criminal dele é impressionante. O papel não dá pra gente limpar nem a nossa... É, é exatamente isso que você tá pensando aí. Não dá pra limpar. Porque se você usar esse papel, você vai sair com o traseiro sujo. Dá uma olhadinha, o Tiago Silva traz a história pra nós. Boa noite, Tiago. A Polícia Militar em Fazenda Rio Grande, da região metropolitana de Curitiba, prendeu nessas últimas horas um homem com vasta ficha criminal. O cara já era procurado por crime de arrombamento, por crime de furto, por disparo de arma de fogo. Um cidadão extremamente perigoso. E que no último domingo, segundo as informações dos moradores ali do bairro Gralha Azul, ele e outras duas pessoas invadiram uma residência. Os proprietários saíram pra almoçar na casa de familiares e quando essa casa foi arrombada. Os bandidos levaram quase tudo que tinha dentro da residência. Colocaram num gol branco, eletrônicos, joias, dinheiro, o que tinha de valor. Esse bando acabou levando de dentro da residência. A Polícia Militar recebeu a denúncia, começou uma perseguição ali pelo Gralha Azul e no bairro Veneza o carro foi interceptado pela Polícia Militar. Os dois comparsas conseguiram escapar. Mas o carro foi apreendido e levado até a delegacia e o homem mais procurado ali da região pelo crime de arrombamento acabou sendo detido. A expectativa agora é que ele permaneça atrás das grades. A polícia inclusive pede se alguém tem imagem, se alguém teve a residência arrombada nos últimos dias, principalmente ali na fazenda Rio Grande, que procure a delegacia que faça, registre o boletim de ocorrência para que esse ladrão permaneça mais tempo atrás das grades. Por hora ele fica preso e à disposição da justiça. E olha...